Um caso vem repercutindo muito em todo o estado da Paraíba é que por volta das 14h30min da terça-feira, 18 de abril deste ano de 2023 dois homens foram pegos de surpresa e foram alvejados no momento em que realizavam cortes de terra no município de Cubati Outras duas pessoas conseguiram correr e se salvar mas os que foram atingidos, infelizmente, vieram a óbito ainda no local Antes de falar mais sobre o que se sabe sobre este triste acontecimento eu queria apenas pedir para que você clique aqui nesse botão de inscrever-se se inscrevendo aqui abaixo você só terá a ganhar pois ficará super bem informado ou bem informada porque aqui a notícia chega constantemente e para receber as notificações dos vídeos que vem chegando basta ativar o sininho que fica ao lado do botão de inscrever-se valeu? Agora depois da vinheta, vamos aos fatos Então rapaz, a região do Ceridó da Paraíba está de luto e inconformada com o fato que aconteceu na tarde da terça-feira 18 de abril por volta das 2h30 da tarde é que duas pessoas armadas chegaram no sítio Golpe d'Água no município de Cubati e tiraram a vida de dois trabalhadores identificados como Jodeíldo e Naldinho eles eram servidores municipais em Cubati e suas funções eram de tratoristas duas testemunhas que sobreviveram foram ouvidas pela polícia civil e revelou como aconteceu no depoimento foi dito que por volta das 14h30 três servidores estavam em seus tratores cortando terra na propriedade do agricultor conhecido como Dija no sítio Golpe d'Água sendo as máquinas dirigidas por Jodeíldo, João de Souza de 55 anos Francinaldo da Silva o popular Naldinho que tinha 37 anos e Clenivaldo Queiroz de Nascimento popularmente chamado de Cabeçudo de 47 anos quando menos esperavam, dois sujeitos altos e que vestiam roupas escuras apareceram e efetuaram o primeiro disparo em direção a Jodeíldo logo depois atiraram em Naldinho enquanto Cabeçudo saiu correndo para dentro do mato sem ser atingido de acordo com a delegada responsável pelo desenrolar do caso Juscelino, que é secretário de agricultura do município contou que estava no local e ouviu os três disparos mas ninguém efetuou em sua direção com relação a possível motivação de tudo isso a delegada disse que a equipe policial está juntando informações e adiantou que há uma linha informativa de que o Al seria apenas uma das vítimas mas que no momento para não atrapalhar as investigações prefere mantê-la em segredo Lamentável, né? No Instagram do Nordeste News esse aqui, que você vê acima são muitos comentários sobre o fato são inúmeras pessoas lamentando a violência ocorrida em Cubati com os trabalhadores que de acordo com a população eram pessoas muito bem quistas no município a prefeitura de Cubati emitiu uma nota de pesar e decretou um luto oficial de três dias muita força aí aos familiares das duas vítimas que tudo possa ser esclarecido, né? e que os responsáveis possam ser levados a julgamento e de acordo com a lei sejam punidos valeu, obrigado a você por ter acompanhado o vídeo até o final e até a próxima notícia